Vídeo, veja o momento da prisão de policial do Distrito Federal acusado de Stalking. Rafaela Lúcia de Mota Ferreira foi presa pela quarta vez por perseguir ex-namorados. Tá tranquila, pergunta o agente e ela responde sempre fui. Policial presa pela quarta vez por perseguir ex-namorados no Distrito Federal. Imagens de vídeo mostram o momento em que a policial civil do Distrito Federal, Rafaela Lúcia de Mota Ferreira, de 40 anos, foi presa pela quarta vez por perseguir ex-namorados. Veja, acima a detenção ocorreu na noite de quarta-feira, dia 1º e foi transformada em prisão preventiva por tempo indeterminado nesta quinta, dia 2. Rafaela estava em um apartamento na Asa Norte. A grevação mostra o momento em que ela saiu acompanhada de policiais e da advogada. Antes de entrar no elevador, ela abraçou a mulher e é possível ouvir um diálogo. Tá tranquila, diz o policial. Sempre fui, responde Rafaela. A policial civil foi presa por descumprir uma medida restritiva que proibia de se aproximar de um ex-namorado que a acusa. O pedido foi feito pela Corregedoria da Polícia Civil, depois que no último domingo, ela furou os pneus de dois carros dele e o esfaqueou. Nesta manhã, o Corregedor da Polícia Civil do Distrito Federal, Adval Cardoso, disse que o episódio é constrangedor e lamentável. De acordo com ele, a policial está desequilibrada e o pedido de prisão foi necessário. Infelizmente, ela em liberdade seria o risco para o ex, para outras pessoas e para si própria, diz o Corregedor. Rafaela está afastada do serviço policial em função de uma licença médica. A arma dela foram recolhidas. Caderno de policial acusado de stalk faz ameaça a ex-namorados no Distrito Federal. Então, pessoal, assim como o homem não pode fazer stalk, uma mulher também não pode.